Pensando sempre em aproximar os pais da escola de seus filhos, o Colégio Renascença criou uma nova comissão de pais, que junto com a equipe pedagógica, pretende atender as expectativas das 600 famílias que fazem parte do colégio. Confira agora como foi a primeira reunião desta nova comissão. Agora, cada turma do Colégio Renascença, desde o infantil até o ensino médio, tem o pai que representa na comissão de pais. Esta primeira reunião serviu para esclarecer as dúvidas e estabelecer os principais objetivos deste grupo. Nós tínhamos anteriormente uma reunião de comissão de pais menor. Aí esse ano nós ampliamos convidando para todos os segmentos da escola que os pais se candidatassem e fossem eleitos pelo grupo para a representação. Então hoje nós temos da educação infantil ao ensino médio, pais representando cada turma dentro da escola. A comissão de pais preenche uma lacuna na comunicação entre os pais e a escola. E agora a gente precisa ver se essa lacuna vai ser bem preenchida, se a gente vai cumprir todas as etapas, ou se for encontrar dificuldades, como é que a gente passa por cima dessas dificuldades e resolve elas. Através das propostas e dúvidas trazidas pelos pais durante todo o mês, aos representantes das salas que seus filhos estudam, a equipe pedagógica vai poder verificar o que está bom e o que precisa ser melhorado, além de estar mais próxima dos pais do colégio. É um fato histórico, um momento muito importante, porque a gente de repente está podendo ter a oportunidade de começar a trazer os pais para dentro da escola. É isso que a gente está buscando, fazer com que os pais passem a participar cada vez mais dessa realidade de escola e se envolva para que os filhos tenham uma maior penetração e uma melhor qualidade de vida, independentemente da educação. Então, essa iniciativa de formar novamente uma comissão de pais dentro da escola é para que a gente possa receber todas as vontades, as reclamações dos pais. e através dessa comissão nós vamos ter como dar o retorno para eles e melhorar cada dia mais na escola.